Oi gente, tudo bem? Essa é a continuação do primeiro vídeo que eu gravei de compras de Paris. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição e também no card aqui em cima. É só clicar e começar por lá. Então tá, vamos lá para a segunda parte das comprinhas em Paris. A gente foi na Galerias Lafayette pra fazer um workshop de moda, estilo e tudo mais. Foi bem chique, assim, bem legal mesmo. Já falei que tá tudo no blog, o link vai tá aqui na descrição. E aí, né, a Galerias Lafayette, aquela loucura de marcas, lojas incríveis, marcas incríveis. E aí, eu pensei, vou pra Paris e vou aproveitar pra comprar uma maquiagem boa. Vou comprar maquiagem boa, tô sem direitos, sem vacinado, sem coisa. E aí eu falei, tá, então tá, vou investir. É porque investimento, gente, investimento. E aí comprei, haha, Yves Saint Laurent. Gente, olha que maravilhosa essa caixa, né, riqueza total. Maravilhosa, é óbvio que, sei lá, pode usar de decoração e tudo mais, enfim. E ela tá aqui em terraça, né. E aí, o que é que eu comprei? Vamos lá, né. Primeiro, essa base. Não vou falar o nome porque eu não sei falar o nome, então eu prefiro ficar quieta. Mas eu fiquei sabendo que ela ainda não tinha no Brasil. E eu acho que tá chegando por agora, só no Brasil. A cobertura dela, ela é vinha, assim, média. Mas ela é tão gostosa de passar, sabe, parece assim, hidratante. Mas não sei, não sei explicar, é um veludinho, sério, maravilhosa. Amei muito. Muito mesmo. Aí, comprei. Este iluminador, que na verdade é um corretivo iluminador. Resumindo, não é nenhum dos dois, mas faz os dois. Eu entendi também. Mas funciona, legal, assim. Eu ainda tenho que aprender. Quase que eu quebro. Quase que eu quebro. Enfim, vocês viram que o acidente quase aconteceu aqui. Falei que eu não sabia direito utilizá-lo, né. Quase que eu não ia aprender mesmo. Mas, ele é bom, só que realmente eu preciso saber, sabe, como, né. Enfim, gente, vamos lá. Continuando. Mas, fica a dica que eu sei que muita gente ama. Então, tá valendo. Comprei também uma coisa que eu já tava com vontade de comprar há muito tempo, que foi um lápis marrom, que eu tô utilizando aqui no vídeo. E, na verdade, nesse workshop que a gente teve, eu fui maquiada por uma das meninas da Yves Saint Laurent. E daí ela passou esse lápis e eu falei, ah, vou apontar aqui esse mesmo. E aí, ele é ótimo que de um lado ele tem um negocinho, a esponjinha. Negocinho. A esponjinha pra você esfumar já. Então, muito bom. Muito bom também. Essas embalagens são muito lindas, né. Fala sério. Tem que dar uma apontadinha. Ah, e ele vem com apontador já. Ah, muito interessante. Comprei o rímel, que é um tom de azul escuro. Na verdade, ele nem parece ser muito azul, assim, mas... Ele é um azul escuro. Na verdade, é bem escuro mesmo. Parece preto. Por último, mas não menos importante, esse blush, que o nome é Lady Doll, que se usa pro batom e pra blush também. Ele é bem cremoso e é um rosinha muito fofinho. Muito fofinho mesmo. Além disso, quando você... Quando você acaba comprando algumas coisinhas, eles vão dando várias amostrinhas grátis e blá, blá, blá. Então eu ganhei esse perfuminho aqui, que é o Black Opium. Super cheiroso, de amostrinha. E ganhei também essa mini, pequenininha, mini, mini... Necessaire. Fofinha, né? E é claro, essa caixa maravilhosa aqui, meu Deus do céu, né? Pelo amor de Deus. Maravilhosa. Ainda na Galerias Lafayette, eu comprei o Mijió, que eu não sabia qual deles eu comprava. Acabei achando esse aqui mais cheirosinho, que eu acho que é o clássico. Muito bom e já tá acabando. E aí aproveitei, fui na MAC, comprar mais um batom. Esse aqui é o Rubiru, que é esse que eu estou agora. E não sei se já deve, talvez, estar saindo um pouquinho. Mas é ele, muito lindo. É um vermelho coringa, eu acho, da MAC, assim. E ele é bem mate. Enfim, comprei o Rubiru. E a última compra desse dia foi um óculos da Emporio Armani, que é esse aqui. Ele tem uma armação bem fininha, bem delicada. Já falei que eu adoro coisas delicadinhas. E achei que ele super combinou com o meu rosto. Então, essa foi a minha última compra na Galerias Lafayette. Com a nossa viagem chegando ao fim, um dos últimos passeios foi até o Palácio de Versalhes. E aqui, cara, é simplesmente muito lindo mesmo. E ver toda a história, enfim, demais. E como todo lugar, né, sempre tem uma lojinha de souvenirs, a Samanta foi lá e comprou. Essa latinha, que é muito linda. E ela vem com M, de Maria Antonieta, e tudo mais. É um chazinho. Na verdade, eu já falei que eu não curto chá. Porém, a lata é linda, então eu trouxe. Aí também, continuando, da Maria Antonieta, eu comprei este lápis, que saiu muito lindinho, ela com vários vestidos. Vem da Maria Antonieta, comprei essa caixinha de música, que é muita fofura. aqui em cima tem ela, e dos lados tem várias. E é muito lindinha. Depois do Palácio de Versalhes, a gente foi pra Champs-Élysées, e aí eu finalizei as compras lá. E lá na Champs-Élysées, tem uma loja da Lá do Rei, que é aquela de que vende macarons, mas uma das mais famosas. E aí eu comprei os macarons que vieram nessa embalagem super linda, que eu também uso de decoração. além disso, eu não resisti e comprei isto aqui. Samanta, o que é isso? Uma caixa? Então, gente, a caixa já é maravilhosa, e ele veio aqui dentro com o maior cuidado, sente só. Que lindo, né? Ó, esponjinha pra proteger, ó, papelzinho, e tcharam! Aqui estava ele. O que é ele, né? Ele é o meu chaveiro. Meu chaveiro lindo, maravilhoso! Que são três macarons, um negocinho da Lá do Rei, e uma torre. E esse chaveirinho aqui, se vocês não estão reconhecendo, ele fica aqui atrás, em todos os meus vídeos. Já já ele volta para lá. Sério, muito amor. Camila e Nani, vocês que estavam perguntando o que era, são macarons e a torre, e o simbolozinho da Lá do Rei. E a minha última parada para fazer comprinhas foi na Disney Store, lá mesmo na Champs-Élysées. Sim, eu já fui na Disney Store lá de Londres, mas eu não poderia deixar de ir na Disney Store de Paris. E aí, meus queridos, né, eu comprei esse porta-moedinha, mais um, né, porque se vocês já repararam, eu trouxe muitos, só que era uma das únicas coisas que tinha a Minnie com alguma coisa de Paris. Então, eu comprei esse porta-moeda. comprei a câmera do Toy Story. Óbvio que não tem uma câmera, não é nada, né, mas se vocês também não sabem, eu sou fotógrafa, então câmera de brinquedo, câmera que funciona, eu tô comprando, ainda mais que a do Toy Story eu amo Toy Story. Acho que é meu desenho predileto. Então, eu comprei, é isso, enfim, mentira, não é fim. porque agora vem algo que, assim, demorou um pouquinho pra pôr na bala, assim, deu um pouquinho de trabalho, mas eu também não poderia deixar de trazer, porque quando eu olho eu não consigo me controlar, gente, eu não tenho problemas com isso que é. Bicho de pelúcia. O Sully, Sully, lindo Sully. Esses aqui já são do, é, da Universidade de Monstros, então eu comprei o Sully. E, é claro, o Michael Zosky. Ai, gente, o Michael Zosky de aparelhinho, com bonezinho, da Universidade de Monstros. Lindos, maravilhosos, sério, amo demais. E como eu já falei, e como eu amo Toy Story, de verdade, vocês vão ver, eu comprei essa Jessie linda, maravilhosa. Eu amo o Sully. Um chapéu que não serve direito na cabecinha dela, mas o Hulk, é isso aí, tá valendo. Mas sério, muita paixão pela Jessie e, claro, o companheirinho dela, bala no alvo. Assim, eu ia comprar um Buzz e o Wood, que eu não tenho ainda, mas estava em falta. Então, ainda bem, né, por um lado, porque não ia caber mesmo na mala. Então, eu comprei o bala no alvo e a Jessie. Mas, na verdade, a Jessie eu já tinha certeza de que eu ia comprar. Também comprei o Olaf, Olaf, pro meu afiliado lindo, Mejulu, a de da Tiamma, que, né, não está aqui pra eu mostrar pra vocês, mas é muito lindo e eu, digamos que eu me arrependi um pouco de não ter comprado pra mim também, mas, calma, um dia eu volto e compro. Então, é assim que eu me despeço do vídeo de hoje, com muitos ursinhos de pelúcia e eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos de comprinha, que pra mim foi ótimo fazer, poder relembrar um pouco da viagem. É claro que eu fiz pra todas vocês, mas principalmente pras meninas que viajaram comigo, que estavam super curiosas pra saber o que é que eu tanto comprava, o que é que eu comprava. Então, um beijo pra vocês, meninas, espero também que vocês tenham gostado. Se sim, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. E, enfim, obrigada por assistirem, muitos, muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!